3h39, a Secretaria de Cultura e Turismo vai enviar ao CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, a proposta de uma empresa especializada na produção de peças sem valor comercial para monumentos expostos em praças e parques. Estamos ao vivo com a Secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli. Alexandra, boa tarde. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Tudo ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Para tirar os objetos de valor da cidade de Campinas é porque o vandalismo está acabando com tudo, né? Olha, Guarizu, a gente vem acompanhando e eu acho que a gente tem feito um esforço muito grande para ter um grupo de trabalho para pensar como é que a gente faz para mitigar tudo que vem acontecendo, né? É uma realidade que não é só do Brasil, não é só de Campinas. Nos últimos congressos internacionais a gente recebeu um professor da Unicamp que é extremamente reconhecido nessa área. Ele tem comentado que isso tem sido uma discussão, inclusive em outros congressos fora do Brasil, né? Porque, lógico, a gente fala de vandalismo no Brasil e os monumentos se perdem, mas a gente tem intempéries, tem condições de terremotos, tem outras situações que também acontecem onde não há a preservação dos monumentos, né? No Brasil, hoje, a gente tem um fator importante que é que esses monumentos são feitos de materiais que têm um valor comercial extremamente alto e, com isso, no âmbito de fragilidade social, muitas vezes, há esses monumentos que eles recolhem, que eles recorrem, né? Para, por exemplo, fazer uma comercialização e poder ter um recurso, né? Muitas vezes, totalmente no mercado paralelo, né? A gente sabe disso. Pois é. Secretária, e no caso disso acontecer, né, os monumentos originais, existe algum plano para eles aqui na cidade de Campinas, ter algum museu? O que seria feito disso? É, então, isso é um... é bem importante a gente dizer, Marco, que não está pactuado o que se... O que, assim, a gente não... não existe um consenso do que é a forma mais adequada. Então, hoje, eu acho que o nosso papel, junto... a gente criou um grupo de trabalho onde estão contidas várias das academias que nos procuraram em busca de a gente poder fazer um diálogo de qual é a melhor solução para isso. Chamamos a Unicamp, né, que tem aí pessoas extremamente qualificadas para nos orientar. E aí, a gente tem dois olhares de forma diferente. Um olhar seria de uma vertente que acredita, e tem vários locais que pensam assim, que teriam que ser recompostos os monumentos em material nobre, em material bronze e tudo mais, e serem tomadas outras medidas no sentido de segurança para garantir que eles estejam preservados. Mas a gente sabe que isso... esses investimentos de segurança, eles já estão sendo pensados, né? Nós já estamos com eles em curso, mas eles vão... Como todas as contratações do serviço público, eles têm uma formalidade. Então, elas estão acontecendo, e aí a gente pegou como o primeiro modelo que a gente vai implantar de segurança é no túmulo do maestro Carlos Gomes, ali na Praça Bento Quirino. Com câmeras com inteligência artificial, com câmeras que, além do monitoramento da câmera, também criem uma barreira, vamos dizer, uma barreira virtual, que quem ultrapassar essa barreira, no sentido de, às vezes, querer usurpar alguma coisa, isso seria, automaticamente, cairia na central da SimCamp, essa parceria está sendo feita das secretarias com a SimCamp e com a Secretaria de Assuntos da Segurança Pública e a Guarda Municipal, né? E a gente acredita que esse seja o futuro. Mas, enquanto isso não acontece, tem uma outra linha de trabalho que acredita que a gente poderia pegar esses monumentos, levá-los a um museu, que aí poderia ser o museu da cidade, que teria uma ala dedicada a esses monumentos preservados e recuperados e colocar no lugar deles uma réplica em material não comercialmente, que não gere, né, esse vandalismo, que não seja comercialmente interessante para ser vendido. Mas, como eu disse, é muito importante a gente dizer que ainda não existe essa consolidação do que se entende que é a melhor opção. Por isso, é importante dizer que a secretaria foi, na verdade, a prefeitura, recebeu uma demanda de um artista que trabalha com materiais que não tem esse valor comercial. Ele enviou uma proposta ali ao gabinete do prefeito, o gabinete institucional, que chegou às mãos da secretaria, né, onde ele seria, onde essas peças novas poderiam ser substituídas por esse material sem valor comercial. E a gente entendeu que a melhor opção seria apresentar essa proposta de forma ainda embrionária, mas levá-la ao CONDEPAC para a gente também criar um entendimento de como os conselheiros do CONDEPAC, já que a gente está falando de monumentos, esculturas, que são tombadas pelo patrimônio histórico, né? Então, vai depender de uma validação junto ao CONDEPAC. Então, eu acho que são várias iniciativas que têm que correr paralelamente e a gente sabe que uma muito importante é essa questão da segurança que a gente já está trabalhando. E a segunda, ela é essa que está ainda em decisão, né, que o CONDEPAC ainda vai se manifestar, vai talvez criar um grupo de trabalho para ter um maior estudo, é como é a melhor maneira da gente recuperar esses monumentos, né? Perfeito. Mas eu acho que é um desejo de todos nós. E aí, Marco, eu acho que é muito importante a gente dizer que dentro de tudo isso, a gente também acredita muito num processo de educação patrimonial, porque as pessoas, elas só passam a preservar quando elas têm pertencimento. Então, é também fazer um trabalho com as escolas, para as crianças conhecerem os nossos personagens que estão representados nessas esculturas e fazer isso de uma forma lúdica, porque a educação patrimonial também é uma forma de preservação, né? Sim. Para não ter pichação, para não ter esses furtos. Então, são vários olhares sobre um mesmo problema, mas a gente tem que enfrentá-lo, né? A gente não pode fazer vítimas grossas. Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Turismo de Campinas, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui. Falamos primeiramente a ideia e depois a gente vai falar assim que tiver já confirmada essa parceria, essa substituição. Muito obrigado pela entrevista, secretária. Boa tarde, bom fim de semana. Obrigada pela oportunidade, um abraço. Um abraço, 3h48.